olá 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 aqui é o blogueiro de equipe de resenha fala galera do canal janoslova na área é trazer um vídeo para vocês meus inscritos que eu amo tanto tem pedido então galera mostrar vocês como que baixa o jogo e principalmente o que a galera quer que é o servidor teste entendeu é antigamente galera para você acessar o servidor teste era chato era difícil você tem que ser assinante só que hoje está muito mais fácil muito 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 então galera é sem enrolação vamos para a primeira primeira passão duas formas de baixar o game a primeira que eu sugiro a vocês é criar uma conta da steam que é uma conta da steam básico vai na biblioteca busca volta desse universo e vai adicionar aqui simplesmente ele vai baixar o jogo você vai acessá-lo e ele vai carregar você bota sua conta simples a segunda é aqui play free abra sua conta logicamente não esqueça seus dados que esse jogo é você esquecer os dados é complicado é beleza fez sua conta você vai aqui embaixo embaixo que eu jogue com o pc com windows vai clicar e vai baixar o instalador então você pode ter o instalador aqui ou ter o acesso direto da steam eu sugiro a steam 100% além da segurança da steam então pronto beleza e outra galera para você comprar daybreak é bem melhor pela steam porque lá você usa não precisa de cartão você tem boleto tem várias coisas pode adicionar comprar dinheiro na sua conta da steam e usar para comprar o as coisas no jogo entendeu já que pelo jogo você tem preciso de um cartão de crédito senão não tem como comprar então realmente sugiro que vocês usem o o a steam que é muito melhor para você baixar o jogo beleza vamos lá e agora para o servidor teste o servidor teste é eu vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo é o link mas eu vou explicar para vocês aqui ó esse aqui é o link do servidor teste entendeu ele ensina como você faz só que esse aqui já tá ultrapassado mas eu vou mostrar para vocês é que é o seguinte ó ele tá vendo cria um caminho né se ainda não tiver cria uma pasta que essa pasta aqui daybreak company copia a paixão real da sua instalação tá vendo se for pedra e não estará em a que fica na área dos documentos tipo arquivo salvo aí tem isso ó blá 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 é baixa e esse aqui ó isso aqui era antigamente entendeu já esse aqui não não precisa mais isso aqui você não precisa mais tá baixando isso aqui é só você fazer o seguinte eu vou mostrar pra vocês vocês vão vir aqui ó é na parte do jogo é o meu ele tá aqui ó na steam né steam maps como pronto descer essa aqui é o jogo você faz assim você copia tudo aqui copia vem sair de lá bota aqui ó desse eu vou cria uma pasta que essa dc teste você cria a pasta bota o nome dc teste e cola o jogo aqui colou o jogo aqui pronto não tem mais o que fazer colou o jogo tá aqui você vai abrir por isso o que que você vai fazer você vai vir lá no site não não precisa ir lá no site é só você pegar aqui eu vou deixar aí na descrição também nós pede isso aqui ele não venham tá vendo esse nome é ver é vermente é igual testo tá vendo isso aqui pronto ele não vai vir né se lá os pede na descrição vou deixar do vídeo você vai copiar e vai colar aqui ó colar certinho depois colar fecha aperta salvar pronto você vem aqui em lá os pede e abre o jogo o jogo vai abrir ele vai pedir seu login e senha que é pra você logar no game e quando ele pede é login e senha é só esperar carregar ele vai baixar os arquivos aí provavelmente seja uns 80 gigas se eu não me engano ou por menos talvez 35 por aí e você vai apertar play simples e sem rodeio e vai entrar no jogo igual você entra no DC normal esse aqui é o personagem que eu tenho você vem aqui criar ele vai já vai criar direto o seu vai aparecer só para criar e aí você escolhe o cara que você quer tá aqui ó e eu acho que a hero or villain morality Bota aqui, Guy Garner. Bota o nome do seu personagem. Pronto, personagem criado. Eu vou mostrar pra vocês o servidor do teste. Eu tive uma sensação que no momento em que você trouxe aquele navio de Brainiac, que você seria um poder por bem. A justiça quer dizer isso. Na verdade, o seu mentor quer agradecer a você pessoalmente. Olá, galera. Eu sei que nós não temos muito. Ele vai dizer as coisas que você completa. Você já começa com o nível 32, que é o nível quando você termina o level básico. Então é o seguinte. Ele vai te dar casa. Você escolhe qualquer casa. Essa casa aqui. Aqui. Aqui, ó. Ah, esqueci. Pera aí. Pronto. Aqui é... Largótico. Isso aqui. Exobytes. E aqui. Sous marks. Você não vai precisar, né? Mas... Pronto. É... Deixa eu olhar. Bota aqui essa casa. Você vai pra base. É simples. Simples. Meio que você pode viver... No servidor teste. Tá ligado? Só que ele não é válido. Porque não tem o PVP. Não tem muita coisa aqui. É mais... Pra você ficar livre. Ficar à vontade. Entendeu? Ah, tem as skins que não tinha no... Que você tem que comprar. Essas aqui são as coisas que tem que comprar. Servidor teste, galera. É pra você ver tudo no jogo. Aí é o seguinte. Você vem daqui. Ah, lembrando que você já vem com toda... Os skill points, ó. O máximo é 374. Você bota... Tudo no seu personagem. É sua arma. É bra... A minha eu botei essa. Beleza. Bota sua arma aqui. É... Aqui é artes marciais e two hands. Bota two hands. Vamos equipar aqui junto comigo. Pra vocês verem como é que funciona. Vocês vão ver aqui. Eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Fica aí. Não sai daí, não. E não esquece de dar aquele like, cara. Que é muito importante pra mim. Seu like. Não tô pedindo como robô. Eu tô pedindo como um ser humano. Dá aquele like aí. E ativa o sininho. Pra quando vir de novo você tá ligado aí. Aí, ó. Você bota aqui, ó. Pronto. Beleza. A arma tá completa. É... Iconic power. Se você quiser. Isso aí vai de vocês. Você escolhe qual. Pode botar todos. Se você quiser. Porque aqui você não vai meio que... Fazer muita coisa. Mas é beleza. Bota o básico, né. O básico do básico. Isso aqui. Bota deflet. Que é umas coisas que eu gosto de usar. Isso aqui. O robôzinho. Coisa simples. Beleza. Status points. Você escolhe o que é que você quer. Com esse personagem aqui. O meu outro personagem que eu tenho no meu canal. Ele é DPS, né. Só que esse aqui eu vou botar tanque. Entendeu? É... Critical Heal. É... Critical Attack. Entendeu? Você vai botar aqui, ó. Critical Heal. É... Critical Heal Magnitude. Não. Pera aí. Aqui, ó. Healer. Aqui, ó. É esse aqui. Magnitude. Que é o básico. Aqui, ó. Aqui, ó. Restauração. E Life. Seguinte. Dominance. Life. Restauração. É... Life. É... Quanto mais Life você tiver. Fica mais difícil do cara tirar sua Life. Dominance. É meio que... Você domar o cara. Tá ligado? Então é o seguinte. É... Você bota meia meia aqui. Você fala assim. Bota... Bota 26 aqui. Como é o seu tanque. É... E bota aqui metade. 125 aqui. E 125 aqui. E 125 aqui. Então beleza. Aí é o seguinte. É... O servidor vai tá... Aberto. Você fala. Ah, eu quero isso. Eu quero isso aqui. Essas armaduras. Aqui, tá vendo? Custam. Só que você não precisa comprar essas paradas e tal. É só vir aqui. Que aqui tem tudo. O que é as paradas do PVP? Aqui é a do PVR. Ó. Tem a Armory. Ó. Test server. Episódio 43. Os Tinkets. Você pode pegar. Ó. Perfect Exobyte. Pode comprar. Pode equipar no seu cara. Pra você ver como ele fica. Aliado. Test Box. Pode comprar. Iconic Help. Compra também. Tudo que você quiser. Teste server. PVE. Compra. Ó. Isso aqui é a roupa. É a última roupa. Que lançou da Ultima DLC. Ela é 300. Se você quiser botar ela. Se você não quiser. Pega a outra. Ela tem menos 300. Entendeu? As guias. Últimas lançadas. Tem a primeira. A segunda. Todas estão aqui. Embaixo. Você pega e pronto. Simples. Simples. Vamos logo pegar a última. Pra gente. Ficar logo full modular. Então beleza. Aqui é aliado. É. Você pode escolher. Seu aliado. Eu vi até aqui. Cadê? Tem o batman. Com a man. Aqui. O superman foi o último lançado. Pega o superman. Aí você tem. 99,999. De. Pra equipar o superman. Tipo aqui ó. Aliados. Equipar. Superman. Confirmar. Vai ser. Tem. 99,999. De alien favor. Aí você deixa o superman. Aquele pique. Vai ser. Break launch. Superman vai pro level 3. Break launch. Superman vai ficar no nível máximo. Entendeu? Vocês vêem aí. É. Até o level máximo que ele vai. Vocês podem fazer isso aí. Pra vocês dar uma verificada. Mas se eu ficar indo aqui. Vai. Mas se eu não me engano. O level máximo aqui. É. É 20. Eu acho que é 20. Pronto. E por aí vai. Beleza. Eu tenho um superman. É. Vai querer ensinar vocês. Como eu sou tanque. Vou pegar aqui a roupa de tanque. Pronto. Ombro. Peito. Xibalaxena. Ah. Aqui vem todas as armas. Lógico. Então. Aqui. 373. Nível. Pronto. Galera. Roupa no fundo. Full. Ah. Que é o. É. A moeda que você quiser. Todas. 99.99999999. Tá ligado? Aí. Aqui. Iconic. Helpbox. Que é. O. Negócio do arqueiro verde. O arco dele. E outras armas. São armas pra caralho. Então. Você tem todas as armas. Que são meio que exclusiva no jogo. Ah. O martelo do. Do Steel. Do Superman. E assim vai. Tem várias armas. Tem as armas do Batman. Deathstroke. Tem de vários. Pessoal. Tá vendo? Dexto Sword. É muito da hora. É pra você ver tudo que tem no jogo. Tá ligado? Você tem que. Quer saber o que tem no jogo? Pronto. Aqui. E aí vai de vocês. Vocês podem testar aí. Tá vendo qual armadura vocês querem. E por aí vai. Então. Deixa eu jogar isso aqui fora. Vou botar mais. Arlequina. Deathstroke sword. O cara tem várias armas dessas aqui. O foda é que tipo. Algumas você tem que comprar. Outras você tem que comprar no leilão. Entre outros. Aí você. Vem aqui do seu personagem. Lógico. Ensinar uma coisinha a vocês. É botar esse trava. Tá vendo? Você trava. Aqui. Bota aqui. Barry Benz. Então vai alterar. Nada no seu personagem. Só o estilo mesmo. Como eu comprei aquela roupa. Eu posso comprar várias roupas agora. Agora que eu sou. 100%. Beleza. Bota. Roupa básica. Pronto. Eu sou o Guy Gardner da casa do carai. Sim. Beleza. Eu sou 99 e tudo. Aí aqui. Tem o. Vendortoken. Ó. Legends. E pvp. Você pega aqui. Pega aqui. Eita. Vou jogar isso aqui fora. É. Mark of Valor. Que ele dá. E. Legend pvp. Você pode comprar. Os personagens pvp. Pode comprar quando você quiser. É. Só vim aqui e ficar comprando. Entendeu. Compra. 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 Aí você compra os personagens. Se você quiser testar. É. Aqui. Você também pode pegar. Exemplo. O que é que isso aqui dá. O que é que isso não dá. É. Esse aqui galera. Ó o Superman aí. Porra nenhuma irmão. Aí tem o seguinte galera. Esse aqui. Você não pode usar ele. Porque esse aqui é quem usa o Playstation. Só tem esse aqui. Quem usa o Playstation. Essa moeda. Que vende várias coisas. Você compra o cartão. Aí vende aqui. Entendeu. É só quem tem console. Não é pra quem tem. PC. Quem joga no PC. E aí você pode comprar armadura que você quiser. Pode comprar. É. Os materiais. Pra vocês que não. Nunca viram o material. Ah. Eu não sei. O que é que é aquele material. Eu quero um material daora. É. Ultra Violet Chroma. Material. Você compra aqui o material. E testa. Pronto. Beleza. Tá aqui o material. Vem aqui. Dá uma olhadinha. Ó. Tá vendo. Tá parecendo uma lanterna roxo. Lanterna. E o Trivioleta. Tá ligado. Então. Tem vários materiais. O meu vídeo sobre materiais. Lá eu digo. Onde vende. É só ir lá. Compra. Ver o material. Que você vai mais gostar do seu personagem. E. Você já sabe onde comprar. Como ele é. É. Ó. Nightmare Chroma. Vou comprar ele aqui. Pra vocês verem. É. N1. Que mais. Ah. Lembrando aqui. É o Marketplace. Ele não é usável. Tem aqui o Boost Gold. Boost Gold. Você tem. Tem quarks. Ah não. Boost Gold não. Você tem que. Pegar. Aqui. É da horinha essa parada. Os quarks. Ele vem. Com. Com. Coisa. Como é. Com. Caixas. É. Time Capsula. É. Com Time Capsula. Aí você vai fazer o seguinte. Você vem aqui. Bota na missão. Que você quer jogar. Entendeu. Deixa eu botar um aqui. Deixa eu bora lá. Que eu. Costumo usar. Esse Parcals Paralax. Aqui. E aí você vai mano. Testar as missões. Bota eu aqui no modo. Modo Full Modular. Está aqui para vocês como funciona. Isso aqui é simples. Essa missão. É. 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 o máximo de skill points que você vai ter grátis é esse, mas você pode pegar vários porque tem as roupas, tem material e por aí vai, entendeu, aí você vem aqui e resolve a parada vou mostrar a vocês pra vocês verem a recompensa e tal, ver como funciona ah galera, se eu não me engano tem modo não, aqui não então você vai ter tudo, você pode fabricar tudo, você pode ter praticamente tudo do jogo que você pode fazer aí, entendeu, você pode testar tudo, qualquer coisa que você queira fazer no, no game é, aqui é o lugar oh galera, o bom de você ser tanque é que o boys ele sente seus golpes fácil, tá ligado o ruim de você ser tanque é que você tirar a life do personagem demora mais é aí ó, tem aquela velha solda infinita uh, tá ligado tá ligado esse aqui, é esse aqui que eu queria usar vamos lá, boys galera, essa missão que eu tava falando no vídeo anterior pra você conseguir souls max rápido, porque ela é simples é só você matar os aí ele vai atacar, você defende, ele cai só não mata vamos lá, superman, faz alguma porra vai dar cola infinita, porra não, só falta o último boys vamos lá cara, um rage dps control com poder infinito ele vai te dar, caralho, morri nem vi ó, me liguei nem no life um rage com um troll do lado infinito, nossa senhora ele vai metralhar ele vai tirar dano pra caralho, é porque eu botei dps ooooh ooooh O que é? Morra a sua vaca Morra a sua vaca Reconstitui Parallax Para onde? Parallax Então galera, aqui vai te dar os styles Livremente Como todos os styles Que você não pegou ou qualquer coisa do tipo Você vai pegar aqui Source Mark Funciona normalmente Como se você estivesse jogando Entendeu? É simples Vou mostrar para vocês Então Vocês vendo que eu estou com 99 de marca Qualquer marca Quer pegar É só ir lá de novo Ali ó Comprar de novo Você vai ficar com 99,99 de novo Entendeu? Compre o que você quiser Teste o que você quiser Teste as missões Aqui vão ter uns players também Um ou dois perdidos Para você poder Jogar Exemplo Eu quero fazer essa missão de 8 Aqui Tem que ter Tem que ter a galera Entendeu? Já fica aí Já avisa para o seu amigo Recomenda esse vídeo para ele Que aí ele vai saber É Como faz Se você quiser fazer essa missão aqui Você fala o seguinte Então brother Vamos juntar a galera Para Ver como é essa missão E aí Junta todo mundo Cada um Toma uma rola E fica Um tanque Dois trolls Dois hílios O resto é TPS Todo mundo full Equipado E aí meu amigo Vai ser top Tá ligado? Vai ser zica Você faz a fase Você faz a Fiat Para você saber qual a Fiat Como faz a Fiat Dessa missão É aqui no servidor teste Então galera Esse foi o vídeo Não esquece aí De se inscrever no canal Deixar aquele like É muito Muito importante Seu like E seu comentário também Deixa aí o comentário Para o próximo vídeo Que eu vou estar Lendo todo o comentário De vocês Não se preocupem Eu estou lendo todos Mesmo que eu não responda Mas eu estou lendo Então valeu galerinha Valeu obrigado Fui